Olá, está começando agora mais um programa Comunidade Urgente, na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, aqui no canal 19.1 e também na internet. Vamos ver agora os destaques do dia. A comunidade denuncia descaso do poder público com o bairro Alto do Turu, em São José de Ribamar. Polícia investiga mais um caso de feminicídio no município de Passos do Lumiar. O suspeito do crime já está preso. Vamos falar sobre a diversidade da nossa culinária, que é destaque nos Arraiais do Maranhão. E ainda, segunda edição da Travessia Junina reúne uma verdadeira multidão em São Luís. Essas e outras notícias, a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o Hélito Oliveira e estou aqui com as principais informações do dia da região metropolitana de São Luís e do interior do estado, para você que sempre acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, mas você também pode participar aqui com a gente. Mandando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema que você está vendo aí na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. O número é esse que está aparecendo na sua tela agora, o 982-37-8028. Nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. Participe. Você também pode, através desse número, pedir um alô, mandar um alô para alguém que estiver acompanhando o nosso programa. Pode fazer uma sugestão de pauta, o elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar do nosso Comunidade Urgente, tá bom? E começamos o nosso programa hoje mostrando o descaso do poder público com o bairro Alto do Turu, que fica em São José de Ribamar. Entre tantos problemas, o de infraestrutura é o mais denunciado pela população. A avenida principal do bairro, por exemplo, está tomada de buracos e muita sujeira, como você vai ver agora na reportagem. O Comunidade Urgente está hoje aqui na avenida principal do bairro Alto do Turu, ou Avenida 1, bairro que fica em São José de Ribamar. Olhando assim, o asfalto está em boas condições, mas os problemas começam a partir desse ponto. Olha só essa cratera que vai até praticamente o final da avenida. Por aqui o asfalto está com vários danos. E com as fortes chuvas, parte do pavimento foi levada pela força da água. No local, o mato alto e a sujeira completam o cenário do descaso. Aqui, o pedido para não descartar lixo na área foi ignorado. Sacos e sacos de resíduos ficam assim, espalhados. Essa moradora conta que o lixo é despejado no local, pela própria população. Lixo que representa uma ameaça à saúde dos moradores. Ela pede a colaboração da comunidade. Doença, eu mesmo já peguei enfermidade, minhas filhas, da febre, da vômito, diarreia. Como você sabe, o que o lixo traz para a população. Mas eu queria até pedir, pedir até para os meus vizinhos. Porque se nós se unirmos e deixar seu lixinho guardado no cantinho, para quando o carro entrar nas ruas, colocar, não precisa estar juntando esse lixo aqui. Porque é nós mesmos que temos que limpar o nosso lugar onde nós moramos. Está aqui o ponto final. Esse ponto final é para estar limpo. Porque é um ponto final. Está lá os ônibus. Tem mato, tem água junta, presa, que cria o mosquito da dengue e gera outras situações. Então, vamos colocar nosso lixo no dia certo, no seu lugarzinho certo. Porque está aqui, isso aqui é para nós zelar. Se nós não fizermos pelo nosso lugar, ninguém mais é unido. O carro do lixo passa, mas nós temos que fazer nossa parte também. Não estou julgando ninguém, mas se eu faço, você tem que fazer também. Para manter limpo. E todo esse problema também traz prejuízos para os comerciantes aqui da avenida. Por exemplo, eu estou aqui na frente de um comércio e olha só a dificuldade que é para passar por aqui. Agora não está passando água. Mas quando chove, piora a situação. Estou aqui com o pastor Romário Pinheiro, ele que tem um comércio aqui na avenida. Senhor Romário, tem muitos prejuízos, né? Muito, muito prejuízo mesmo. Olha a dificuldade do nosso cliente chegar até o ponto comercial. E quero também ressaltar, olha o lixão. Além da avenida estar esburacada, como você está vendo aí, difícil acesso. E ainda mais esse lixão. A nossa preocupação aqui, louvado seja Deus, é a falar a respeito da nossa venda. Nós vendemos frango, mas infelizmente nós praticamente estamos esquecidos pelo nosso órgão público. Cadê os nossos órgãos públicos? Cadê os nossos representantes do governo, nossos prefeitos, nossos vereadores? Cadê? Olha aí, aqui é a avenida principal, Alto do Turu 1, entendeu? Todo ano, desde o ano passado, disseram que viam trabalhar aqui na nossa avenida. Desde o inverno do ano passado, entrou outro inverno. Próximo ano, bem provável vai ser próximo ano. Porque próximo ano é ano político, infelizmente, né? A nossa realidade é essa. Aí você está vendo aí, ó, todos estão observando aí como está o nosso prejuízo muito grande e prejudicando o nosso comércio, ponto comercial, uma venda de frango que, infelizmente, cadê os clientes? Foram embora. Porque não tem como eles virem comprar um frango do lado de um lixeiro desse, infelizmente. Prejuízos também para os motoristas dos ônibus que fazem a linha do bairro até os terminais da Coab e da Coama. Muita buraqueira e o poder público, como vocês estão vendo aí, ó. A gente chega aqui, quebra carro, os empresários não querem saber, a gente tem que pagar. Isso é uma pouca vergonha. A gente vai cobrar de quem? Só do poder público, eles têm que fazer isso aqui pela gente. Aí como é que fica? Fica difícil, porque a gente é um pai de família para defender nosso ponte cada dia e a gente tem que estar pagando peça de carro com essa buraqueira que está existente aqui. Isso aqui está com mais de ano que está desse jeito aqui agora. É o desabafo aí da população, da comunidade do Alto do Turu 1, em São José de Ribamá. Mas também, além de chamar a atenção da prefeitura, chamar a atenção dos vereadores, nós chamamos também a atenção da própria população, porque não pode sair por aí descartando lixo a qualquer lugar. Você viu no começo da matéria, a moradora pedindo aí para a vizinhança acondicionar o lixo ali, porque o carro da limpeza passa e já leva aquele lixo que está ali amontoado naquele ponto. E aí todo mundo vem e joga lixo. Todo mundo vem, às vezes, até de outro bairro e joga lixo. Então a gente chama também a atenção de toda a comunidade do Alto do Turu 1. Claro, o poder público tem uma parcela de culpa, porque trata o bairro com total descaso. O problema da infraestrutura é só um de tantos que a cidade ribamarense tem passado ultimamente. E a gente cobra aqui prefeitura de São José de Ribamá, Câmara de Vereadores, cadê a fiscalização, cadê as melhorias tão prometidas aí para os bairros dessa cidade tão maravilhosa que é Ribamá. A gente fica aqui esperando uma resposta, não só a nossa produção, como toda a comunidade do Alto do Turu 1, que já está cansada de tanto descaso. E vamos continuar falando de problemas em São José de Ribamá. A gente só vai agora mudar de bairro. É que lá no Parque Vitória, os moradores também reclamam de problemas de infraestrutura. Olha isso, gente. Um vídeo que nós vamos mostrar agora, esse aí, enviado por um telespectador, mostra uma rua alternativa, próxima ao ponto final dos ônibus Parque Vitória. Um veículo, inclusive, acabou caindo em um buraco quando passava pelo local. Além da falta de pavimentação, a rua está cheia de lixo e entulhos. Outra via com problemas é a rua Nossa Senhora da Vitória. Então é a população pedindo socorro. Essa rua aí é um atalho, na verdade, uma via alternativa. Olha só, que não é pavimentada e tem esse buraco. A população também descarta lixo, ali tem entulho. Então vamos resolver isso, não vamos só esperar o poder público. A população precisa colaborar também. Não vamos sair por aí jogando lixo em qualquer lugar, gente. Não vamos sair fazendo isso, porque representa um grande risco a saúde da própria população. Então a gente cobra aqui o poder público, a prefeitura, cobra os vereadores, mas também cobra uma atitude da população, que precisa descartar o lixo no lugar certo, porque acaba ficando uma sujeirada, como você está olhando aí, e esse carro aí que acabou caindo no buraco pela falta de infraestrutura. E a gente aguarda aqui uma resposta da prefeitura ribamarense, se tem algum serviço, alguma obra já no cronograma para essas vias que você viu nessas reportagens que abriram o nosso Comunidade Urgente de hoje, tá bom? E olha, intervalo agora, e no próximo bloco você vai ver Polícia Investiga, mais um caso de feminicídio em Passo do Lumiar. E ainda, você vai ver o projeto em São Luís que estimula a prática, né, da escrita para as crianças. Eu volto já já, não sai daí. Música